O final é do limão, do azerinho do limão. Muito delícia. Muito perfeito. Ah, essa é a minha. Tá ótimo. Dá pra você escorrer? Tá bom. Delícia, já que vai ficar. Ficou prava, não é? Tá bom, meu Deus. Passa assim, meu Deus. Tá muito grande. Deixa eu pegar, vai ficar bagunça. O povo é herdeiro. Deixa o italiano ver isso. Não é mesmo. Como é que vai? Será isso? Então, na hora, assim. Essa foi boa. Ô, filho, cebolinha. Esquecido já. Sercinha. Tá sercinha. Tá sercinha. Aí, valeu. Agora chato. Tá sercinha. Ele vai estar lá dentro da piscina, sabe por que você põe ele lá, velho, tomba a carroça. Ai, ai, a grávida tem prioridade? A grávida tem prioridade? Opa, acudei! Elefante cai! Está leitado!